Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho e estamos começando mais uma gameplay de Project Zomboid. E hoje, galera, a nossa saga pela marreta continua. A marreta, ela é importante, que quebra paredes que não dá pra destruir com maçarico nem com machado, que são aquelas grades protegidas das lojas de arma que nós precisamos tanto pra poder começar a explorar a Luvil, que é a maior cidade do jogo que nós estamos. Então, eu tô fazendo aqui um salmão e uma salsicha aqui que já tá quase estragando. As comidas, infelizmente, frescas na geladeira já estão estragando. Por isso que eu tô plantando, começando a, daqui a pouco, fazer armadilha pra pegar coelho, coisas do tipo. Na próxima atualização do jogo, né, que é o Zomboid de 41... 42? Na verdade, 42. Agora eu não me esqueci o número, isso é 41, 42. 42. Vai ter atualização de criação de animal, de galinha, porco, vaca. Vai ser muito bom pra ter proteína, sempre de alta qualidade, sempre que a gente precisar. Então, deixa eu só pegar essa mão aqui e vamos partir pra um lugar diferente hoje. Vou desligar isso aqui. Seguinte, galera, nós hoje vamos pra essa região aqui do mapa, olha só. Eu fui na zona de construção no último vídeo, não encontrei nada. Fui na Alexandria, não vi toda ela, mas é muito grande. Vi metade, não encontrei nada da marreta. E os comentários que vocês me dizem é o seguinte. Existem várias caminhonetes, de verdade, espalhadas no mapa. Várias não, algumas. Que pode ter uma marreta nelas. Então, eu decidi pegar uma estrada aqui debaixo do posto Trevo e seguir pra essa zona rural de Louville, que tem a grade, tem a cerca. E ali eu sei que existem lugares que podem ser postos militares. Pode ser uma boa ideia, pode ser uma estratégia interessante. A gente ir pra lá. Eu não sei se eu vou com o nosso reboque, porque pode ser complicado. É melhor ir com o carro apenas. Ele tá danificado a capa, o capô, né? O motor, mas ele tá de boa. O motor também tá legal. É só não bater muito no zumbi. Eu já preparei aqui com a gente o nosso taco de beisebol, uma espingarda e algumas balas que eu tenho. O salmão não fresco cozido. Vamos comer ele. Ele fica triste. Cara, vai ter que comer. Paciência. Então, vamos seguindo. O quê? Eu não acredito. Quebraram meu portão. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Peraí. O zumbi quebrou meu portão. Como assim, cara? Tudo bem. Ainda bem que eu tenho outro aqui atrás. Mas vocês estão vendo que esses zumbis estão ficando cada vez mais danados, meu irmão. Quebraram o portão. Ó, tá aqui, ó. Vem. Caramba, cara. Quebrou meu portão. Brincadeira. Eu não vou fazer agora. Eu não vou reparar agora o portão. Depois eu pego. Depois eu reparo. Olha quantos zumbis que tem aqui. Meu Deus. Deixa eu desmontar esses relógios digitais aqui pra poder pegar peça de reparo. Aproveitando aqui. Pega larva também. Câmera descartável e desmonta. Pra poder pegar elétrica, né? Roupa elétrica. Gente, eu não... Olha. Brincadeira, hein? Que coisa. Joga isso aqui fora. Vamos lá. Depois eu vou ter que vir aqui e arrumar essa portão pra gente. Bom, vamos seguindo nossa estrada. São meio-dia. O meu boneco, como vocês sabem, ele dormiu até mais tarde. Porque no último episódio eu fiquei ali na zona de construção super perigosa. Tomando café, café, café. A gente virou a madrugada. Ele não dormiu. E aí, no dia seguinte, ele ficou todo zoado. De sono. Eu forcei ele a ler livro de mecânica. Então ele foi dormir meia-noite. Pra poder acordar mais ou menos nove horas da manhã. E aí, preparar as coisas pra gente poder seguir nesse vídeo aqui. Vamos seguindo pra estrada. Eu vou até abastecer no posto de gasolina. Nosso carro aqui. Eu sei que tá com gasolina máxima. Mas é bom pegar a estrada com gasolina máxima. Caraca. Isso aqui danifica o motor. Tá vendo? Tá sem capa de... Sem capoa. Qualquer porradinha vai danificar o motor. Então muito cuidado. Talvez eu troque de carro. Se encontrar um motor melhor, eu vou trocar. Deixa eu parar aqui no... Esse carrinho aqui... Não, tá zoado ele. Vamos parar aqui. Talvez esse carrinho pequeno... Talvez esse carrinho pequeno... Deixa eu ver a mala dele como é que tá. Trinta de malinha. É pouco. E o capô dele. Vamos ver. Tá zoado. Ó, tem o zumbi aqui. Essa região aqui, eu acho que eu limpo e ela... Continua vindo zumbi. A loja de arma, galera, é ali em cima. É aqui embaixo. Essa aqui é a loja de arma. Olha só. Só que pra gente entrar nela, precisa... Da marreta. Uma coisa que me falaram. Ah, quebra o portão de trás. Essa loja, galera, não tem portão atrás. Tá? Senão daria pra desmontar. Olha só. Tá, é cheio de zumbi. Isso aqui só desmonta na marreta. Aquela porta ali de trás... Ela é uma porta... Que tá dentro. Desmontar... Tu viu que deu a opção de desmontar o armário? Que loucura. De dentro, não tem como. Bom. E aqui tinha uma loja de ferramenta que a gente foi arranhado, lembra? E... Eu não achei a marreta. Tá? Pra poder quebrar aquela porta. Porta é gasolina. É do lado do motorista. Vamos ligar o nosso gerador. Tá bom assim essa distância? Eu não sei se é suficiente. Eu tenho que ser mais próximo. Acho que... Acho que tá legal. Vamos ligar aqui. Como é que tá o gerador? Tá de boa. Vamos pegar esses galões aqui de trás também. Aproveita. Opa. Caraca, o barulho do pássaro... Do animal. Pensei que fosse... Zumbi. Abastece. Show. Abastecer o carro. Agora vamos abastecer os galões. Galão encheu. Encheu os dois. Perfeito. Coloca aqui. Na mala. Bota aqui também. Vamos desligar esse gerador aqui que não vale a pena deixar ele ligado. Aqui tinha mais besteira. Aqui tem besteira pra caramba, galera. Vamos pegar esse salgadinho. Eu esqueci de ter... Eu esqueci, felizmente, tem muita coisa aqui de comida besteira, porque a gente é um boneco que ele começou com magreza e ele voltou a ficar magro por causa das atividades. Magrelo. E ele fica mais fraco. Então vamos começar a comer besteira. Eu peguei um pote de margarina aqui. Vamos comer margarina. Salgadinho. Seguindo aqui pra viagem com comida, né? Deixa eu levar aqui. Salsicha. Tô levando. É... Tô me levando salgadinho. Vamos pegar mais alguma coisa aqui pra... O que a gente sabe, né? Refrigerante. Leva mais alguns aqui que engorda também. Deixa eu ver aqui mais. Chocolate. Tá legal. Por enquanto tá legal. Show. É... O que mais a gente faz agora? Acho que aqui tá de boa. Vamos seguir no viagem. Pra baixo. Eu nunca vim pra essa parte aqui, galera. Eu vim pra essa parte da fazenda. Pra poder ir pra carpintaria. Mas aqui embaixo... Descer aqui eu nunca fui. Vamos ver se a gente dá sorte de encontrar alguma caminhonete com marreta. Ou o que vier a gente explora. O bom do Swabod é isso, né? A cada esquina uma surpresa. E você planeja. Vou ali naquela casa pegar água. Você chega na casa e tem 20 mil zumbis. Você tem que sair correndo. Você é arranhado. É um monte de loucura, né? O Swabod é totalmente imprevisível. Isso que torna o jogo muito bom. Aliás, a maioria dos jogos de Apocalipse, Sobrevivência Zumbi, tem essa particularidade. Que eu gosto muito. Acho que você também. Vamos. Ó. Carro queimado. Isso aqui é a fazenda? Não. Ó. Ih, caraca. Olha... Que isso? Olha esse carro da polícia. Putz. Uma caminhonete da polícia. Nunca vi. Rifle. Bloqueio de estrada, alça, munição, luneta 8x, saco de lixo, sacola de compra. Mala muito boa. Vamos ver o motor como é que tá. Tá com um cara. Diz que tá bom, hein? Putz. Nossa, galera. Vai ser esse carro, tá? Vou pegar pra gente. Esse carrinho da polícia. Sensacional. Mapa de lu... Opa. Zumbi. Sensacional, galera. Que carrinho sensacional. Tem chave nele ainda, né, rapazi? Não, não tem chave. Tem caixa de munição de 9. Munição de 9. Excelente. Excelente. Vamos ligar ele no... Ligação direta. Muito bom fazer ligação direta. Eu peguei a opção de... De profissão de ladrão pra já fazer ligação direta logo no começo do jogo. Mas você pode não pegar essa profissão e upar mecânica 2 e elétrica 1 e consegue fazer ligação direta, tá? Só que você tem que ter o trabalho de fazer isso. Então eu recomendo você pegar mecânica. Ler o livro de mecânica 1. Desmonta os carros. Todo dia você pode desmontar e montar a mesma peça que soma conhecimento. E elétrica, você desmonta elétricos. Tipo, eletrodomésticos, relógios, essas coisas assim. Tá difícil, hein, cara? Roubar o carro da polícia é difícil. Boa. Brincadeira, não. É psicológico. O cara tá roubando o carro da polícia. Tá com medo. Caraca, que que é isso? Nunca demorou tanto pra poder ligar a ação direta de um carro. Não, pera aí. Sai do carro e entra de um carro. Não é possível. Não é possível. É porque ele tá triste. Será que é isso? Caraca. Não, pera aí. Come um chocolate. Come um... Toma um refrigerante. Pronto. Toma um refri aqui. É bom que essa chuva tá molhando as plantas de casa. Tá enchendo o nosso coletor de chuva. Pra ter água. Não é possível, cara. Não, não é possível o negócio desse, cara. Que que é isso? Aê, meu irmão. Tem um pouquinho de gasolina. Um pouquinho só. Olha que legal esse camburão. Vamos fazer o seguinte. Vamos rebocar esse carro até o pôr de gasolina. E lá a gente... E lá a gente enche mais o carro da polícia. Pega o galão. Já enche aqui o galãozão. Enche o carro da polícia. Enche o galão só, tá bom. Ok. Amarra aqui. Vamos levar lá pra cima. Porque esse carro aqui tá bom. Só que tá com a placa de... O capô danificado. Só deixa eu terminar de verificar essa estrada aqui. Aliás, pera aí. Deixa eu pensar aqui. É... Vou verificar essa estrada aqui logo. Não, vamos levar... Vamos levar o carro ali de volta pro posto aqui do lado. E vamos continuar desse estado com o carro da polícia. Pô, tá pesado o carro da polícia, hein? Que isso? Não tem força pra carregar? Olha, meu irmão. Botaram um... Botaram um... É... GNV. No carro da polícia. Tá a gás. Essa caminhonete aqui parece que... Parecia uma caminhonete, né? 3.0. É uma... É 1.0. A gás. Bora, meu irmão. Puxa. Isso. Aí. Pelou um tranco. Que lentidão, cara. Tá maluco. Não é possível. Impossível que, ó... Fique tão pesado. Deixa eu abrir aqui a janela. Que isso? Um ano pra levar? Hum... Eu acho que eu vou... Deixa quieto. Eu vou desconectar. Vou marcar que tem o carro nosso aqui. Solta. Tira a gasolina nesse aqui. Um pouco. Chuva ferrada, mano. Tá chovendo pra caramba. Tá maluco. Agora enche aqui. Enche mais. Show. Esse aqui tá com muita gasolina ainda. Deixa eu ver. Tem... Ah, um... Tem quase cheio. Tira... Tira dois galões dele aqui. Pra poder... Guardar mais. Tira mais um. Show de bola. Até agora. Tá com meio tanque. Um pouco menos do meio tanque. Deixa ele aqui parado. Como for precisar. Marca aqui o mapa. Esse carro extra, né? É um carro bom. Tá bom. O motor tá legalzinho. Então, eu vou botar assim. É... Carro... 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 Bom. Carro bom. Carro bom. Se a gente precisar de um carro bom, rápido... Tem aqui. Tem uma coisa mal dele. Só pra confirmar. Eu tirei tudo, né? Tirei tudo. Tem aqui alguma coisa. Um castete quebrado. Já deu. Paciência. Vambora. Esse aqui eu vou botar... Como é que tá agora a gasolina. Tá com um tanque quase cheio. Vamos colocar aqui dentro... Galão. Ó o zumbi chegando aí. Caraca. Veio uma galera do nada agora aqui. Mata eles. Nossa. Quase, hein, cara? O zumbi chega abraçando. Bora avançando, galera. Cinco e meia já. Bota o galão aqui dentro. Puxei do carro. Ah, e buzinei sem querer. Eu ia pegar a opção de... De giroflex. Tudo bem. Aqui tá no meio do nada. Não tem zumbi mesmo. Esse aqui. Pra iluminar melhor. Eles nem acordaram. Tão dormindo aqui. Nem ouviram. Barulho da chuva. Tá tão alto. Eles nem ouviram o... Ó, 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 ó. Tem um carro ali. Cara, tá muita tempestade, galera. Muita, muita, muita. Do tipo que você não consegue ter visibilidade ou de nada. Quase. Só verificar o tempo aqui pra cima. Essa chuva realmente tá camuflando a zumbizada. É, aqui pra cima não tem nenhuma caminhonete largada. Essa parte aqui eu cheguei a ver. Deixa eu ver. Essa parte aqui eu cheguei a ver. Eu vim aqui. Eu vim aqui, né? Vim, vim sim. Aqui era a região da... Das casas que a gente pegou pra... Abrir... Pra poder... Pra carpintaria. Eu lembro disso. Vamos seguindo. Cadê o cigarrinho do maluco? Aqui. Um cigarro. Zumbizada como? Bastante zumbi nessa região aqui. Tá chovendo muito mesmo. Do tipo... Dilúvio. A gente não consegue enxergar quase nada muito à frente. Que doideira. Olha. Olha. Maneiro efeito sonoro do jogo, né? Muito maneiro. Que tempestade braba na estrada. Tô descendo devagarzinho aqui. Ó, e aqui é barricada. Aqui acaba. É, aqui acaba a estrada, acaba o mapa. Certo. Bora, então, fazer o outro caminho. Deixa eu ver aqui no mapa agora. A gente tá nesse extremo aqui, né? Aqui acaba. Então, o que eu tava pensando era o seguinte. Aqui, tem uma outra região. Que é mais afastada. Aqui, nessa linha de dilúvio, é onde tem a cerca. Provavelmente tem alguma coisa militar ali. Que provavelmente também tem a caminhonete, largada. E vamos ver. Se a gente encontra alguma coisa pra lá. Então vamos seguindo. Vamos na contramão aqui agora. Pra ver o que a gente encontra. Caramba. Tá muito tenso de dirigir na estrada. Com farol, sem farol, com giroflex, sem giroflex, não faz diferença nenhuma. Quase nada de diferença. Olha aqui. Quase nada. Você não tem diferença de iluminação. Esse canto aqui, deixa eu ver. Isso da onde? Deixa eu ver. Isso é uma... É essa rua. Era essa rua mesmo? Eu acho que era. Era aqui? Eu acho que era. Aqui em cima tem alguma coisa. Não sei. Vamos descer pra cá. Tomar cuidado, não tem nenhum carro aqui na estrada, né? Abaixa visibilidade. A gente não vê e bate. Pessoal. Isso. Aqui são zonas de acampamento. Olha que legal. Barraca. Churrasqueirinha. Ó. Aqui é um posto... Mirita. Deixa eu... Deixa eu sair aqui pra matar esse bicho. Tem uma... Ó. Tem uma... Umas coisas aqui que pode ser... Será que tem marreta nesses acampamentos? E aqui pra baixo tem o quê? Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Deixa eu parar ali. Pô. Acho que eu vou poder dar uma tréguazinha agora, né? Aqui tem tipo... Não tem medo nada. Tem duas caixas de correio. Nada. Vamos descer tudo isso aqui e depois a gente volta. Só pra ter certeza do que tem pra cá. Porque eu nunca vi essa região. Extremamente... Largado. Ih. Fazenda, galera. Olha só. Que isso? Dois carrinhos aqui parados. Eu acho que a gente vai passar a noite aqui, hein, galera? O que vocês acham? Vamos passar a noite aqui? Vamos passar a noite aqui nessa... Nessa fazendinha. Antes de ficar cansado, vamos explorar o que tem aqui nesse celeiro. Parado aqui no celeiro. Essa porta aqui. Gente, eu acho que na próxima atualização, como eu falei no começo do vídeo, a Project Zomboid versão 42, que vai ter criação de porco, vaca, galinha. Será que aqui seria um lugar legal? Coloca a vaquinha aqui. Bota os porcos aqui. E um possível galinheiro. Botaria aqui assim, nessa região. E aí daria pra você morar no campo, estando na cidade grande. Olha que interessante, cara. Bom, fica aqui uma anotação. Pra quando tiver a próxima atualização. Que deve ser esse ano, né? Aqui pode ser um lugar legal. Afastado dos zumbis. Interessante, hein, galera? E aqui essa... É... Armário de... Das coisas. A casinha pra guardar as coisas. Vamos ver o que que... Ué. Eu mandei abrir, andei e sa... Ele parou. Trincou. E aí, gritei sem querer. Putz. Trincou. Ah, é um gerador. Apertei o quê? Duas vezes sem querer, cara. Nessa chuva não faz diferença. Trincou os dois. Vou ter que quebrar, paciência. Tem zumbi aqui na casa. Eu tô ouvindo. Ouvir? Marreta de mão. Meu Deus. Cara, eu vou pegar essa marreta de mão só de raiva. Vou pegar. Galão vazio. Vou pegar essa marreta de mão só pra pegar. Porque acho que é dessa forma o jogo entende que eu quero pegar a marreta grandona. E aí, já que eu tenho uma marretinha... Vou até equipar a marretinha de mão. Cadê? Eu peguei ou não peguei? Peguei. Peguei. Não precisa de duas, não. Pega essa boa aqui. Equipa ela no lugar do martelo. Vamos dar porrada no zumbi com essa marretinha aqui. Pro jogo, entendeu? Essa marretinha do Thor. Certo. Deixa eu anotar aqui que tem um gerador também. Marreta do Thor. E o cara tá que nem o Thor agora, né? Tá com o cabelo grandão. Olha aqui. O maluco tá com o cabelão. Virou o Thor. Olha lá, Thor. Atormentado. Essa casa parece a casa que tinha um pouco a pitaria. Foi. Cuidado. Dá pra quebrar a parede com isso? Não tá dando dano. Calma, que ele tá fechado. Segura. Segura. O pozinho tá de boa. Vou ver aqui agora. Sala. É igualzinha a outra casa. Aqui tem essa linha de guardando as coisas, né? Kit de costura. Vem, zumbi. Vem. Toma uma marretada. Porra, a marretinha. Marretinha, galera. Gostei, hein? Porra, a marretinha do Thor ali. Gostei. Não encontramos a marreta que a gente quer. Encontramos a marreta do Thor. Tá. Serve de consolo? É aquela de brinquedo. Certo. Livro de culinária, de caça, revista de palavra cruzada. Pega uma revista aqui. Isso aqui é bom. Elétrica, volume 1. Ah, pega. Eu acho que eu tenho, mas não... Não há dúvida. Me deram uma dica boa no último vídeo, no comentário, de que você, na dúvida dos livros que você tem ou não, você lê uma página dele que ele marca como já lido, não é isso? Isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Elétrica, volume 1. Deixa eu dar uma leitura rapidinha aqui. Uma página. Pronto. Já li uma coisa. Já li uma página dele. Não li? Li. Três páginas. Habilidade. Aprendizado. Elétrica. Não, não. Tem que ler o livro inteiro. Então não funciona tanto assim. Aqui aos poucos. Certo. Bota... Tá pesado. Bota a faca. Bota o martelo aqui na mochila. Fósforo. Bora. Tomar cuidado que pode ter mais zumbi aqui. Pô, gostei da marretinha, hein? Pinça. Vou pegar. Pasta de dente. Não precisa de pasta de dente. O cara tá comendo chocolate. Sorvete. Não tem dentista no Apocalipse. Mas ele não precisa escolar o dente. Besteira, pô. Claro. Aqui. Vamos dormir nessa cama aqui que é boa. O que tem aqui? Travesseiro. Não. Analgésico. Muito bom. Casaco, jaqueta. Cinto. Pochete. Ah, já tenho. Roupão de banho. Jaqueta bomber. Olha, galera. Uma coisa que eu... Tô usando muito agora é tênis, tá? No lugar da bota militar. Que a gente fica mais leve. Tô preferindo. Fio elétrico. Último quarto. Caneta vermelha. Vamos ver os carros antes de dormir. Pra aproveitar. E seguir viagem. A marreta tem quanto de dano? A marreta tem... Hum. E o martelo? É tanto quanto o martelo. É igual, eu acho. Tem umas cerquinhas aqui que não são tão boas. Contra zumbi. Eu acho que aqui podia ser lugar... Aqui é de plantação, né? Pô, que legal, cara. Essa casinha aqui pra cultura horta. Tá vazio. Tá vazio. Vamos ver. Papel higiene. Mapa de West Point. Lanterna pequena. Remove a pilha. Certo. Como é que tá o motor desse carro? Tá bom, motorzinho. Bateria mais ou menos. Esse aqui, como é que tá? Mais ou menos o motor. O outro tava melhor. Aí tem chave do carro, hein? Chavezinha. Show de bola. Chiqueiro. Quero. Revista. Mapa de Riverside. Riverside é um lugar que eu com pouco voo. É lá no norte do mapa. É um lugar maneiro. Depois de a gente explorar essa região aqui, ó. Riverside. Do lado do rio. Literalmente. Deixa eu ligar o carro. Sem gasolina, né? Tá. Tá mal daí. Como é que tá? Pneu, chave de roda, chave de fenda, chave inglesa. Beleza. Bom, dá pra dormir aqui já, né? Vamos dormir. Dez horas pra gente poder sair andando ali pra região mais energizado. Eu ouvi algum barulho aqui. Essa chuva é difícil de perceber. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Na cozinha. O que que tem aqui? Faca de cozinha. Tem lata de abacaxi. Leite evaporado. Vamos pegar... Comida toda podre na geladeira. Já... Salgadinho. Pimenta. Pega. Granola. Bicarbonato de sódio. Azeite. Isso aqui engorda pra caramba. É bom pro cara engordar. Acho que vou tomar uma garrafa inteira de azeite pura. Cadê? Cadê o azeite? Vamos beber o azeite inteiro puro. Vai engordar. Tem que passar por 75 quilos. Vamos dormir. Vamos dormir na cama boa. Isso aqui tá boa? Tá. Tá deprimido? Pelo amor de Deus. Fica assim não, cara. Fica deprimido não. Leia uma revista aqui. Leurar um pouquinho. Mais um pouquinho. Porra, tá deprimido mesmo, galera. Foi só dar um... Foi só dar um azeite puro pra ele. Que isso? Pelo amor de Deus. Fica assim não. Leia mais uma revista. Ah, não. Dorme. Dorme. Continua deprimido. Cadê o antidepressivo? Não acredito. Não acredito. Tira... Toma refrigerante, então. Pra gerar tristeza. Que isso, cara. Que isso, cara. Faz isso não. Bom, três horas da manhã tá de boa pra gente sair, né? Que isso? Ele continua em luto desesperado. Que isso? Para com isso, cara. Não, não exagera. Não, não exagera. Revista em quadrinho. Lê. Aí, melhorou um pouco. Nossa. Mais uma revista. Lê. Tá, tá melhorando um pouquinho. Show. Vambora. Galera, que desespero esses... Esse cara ficou agora, hein? E olha que legal. Tem até... Caraca, peraí. Isso aqui é aquele negócio de... De metal pra guardar água. Coxi. Nossa, que legal. Dá pra levar isso à base? Dá, não. Isso aqui é muito bom. Encher a garrafa d'água. Fonte de água. Poço artesiano. Oito de dez. Só isso, de água? Poço artesiano? Isso eu... Isso não. Poço. Que estranho. Ah, tá bom. Bora. Vamos avançando. Vamos botar aqui no carro as coisas que a gente não vai usar agora de... De peso. Pra poder ir aproveitando esse caminho aqui. Tá de boa. Bota o taco de beijo. Eu tô usando o garfo por enquanto. As pingadas eu tô usando. É... Martelo secundário. Deixa ele aqui. Caso eu precise desequipar algum... Não, a gente favorita ele. Bota aqui. É... Lata de abacaxi. Bota pra cá. Bota pra cá. Cachiprego, sucata. Essa salsicha não oferece a cozida. Vou... Não vou comer agora que ele tá triste. Mapa. Pinça. Larva. Isqueiro. É... É... Que mais? Tá de boa. Vambora. Bora avançando. Cuidado pra não ficar batendo nos zumbis. Quatro horas da manhã. Quatro e meia. A chuva ainda não deu trégua. Vamos descendo. O que que é isso aqui? Outra casa? É tipo casa de fazenda, é isso? Eu vou nela. Não sei o que que é isso. Cadê a lanterna? Ó. Ó. Toma essa marretada. Toma. Toma. Queijo podre. Olha quanta comida. Vamos. Lota de tilha é muito bom de achar. Grelha de ferro. Queijo processado podre. Camarão podre. Que pena. Camarãozinho podre. Tem uma caneca vermelha? Vou pegar essa caneca aqui pra fazer mais... Mais café quando for preciso. Banheirinho. E tal. O que que tem nessa casa aqui agora? Eu esqueci de ver aquela caixa lá de cima na estrada. Lembra que eu falei que ia parar pra dar uma olhada no acampamento? Acabei passando direto. Na volta a gente passa lá. Livro de metalurgia. Culinária. Ok. Tá. Bora. Nada de muito... Opa. Subestrada ali. Vaza, 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 vaza. Muito bem. Parou de chover. Tá melhor agora pra gente continuar a exploração. Vamos descendo. Opa. Aqui acaba a estrada? Não. Ah. Tá molhada. Olha só como é que a estrada molhada de terra. Engana. Parece que não é estrada, né? Mas é uma estradinha. Não é? É uma estradinha ou não é? Tô ficando maluco. Pera aí. Eita. Fim de mapa. É aqui do outro lado. Era aquela estrada que eu queria seguir. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos... Tamo perto. Vamos aqui pela estrada de terra mesmo. Ainda bem que esse carro da polícia é bom pra isso. Melhor do que aquele outro que a gente tava. Essa caminhonete aqui é boa pra isso. É... Eu particularmente prefiro os veículos pesados do jogo. Que são... A maioria deles anda em território. Olha aqui. Olha aqui, galera. Achamos um outpost militar. Tá até aberto. Antes de entrar nele. Vamos com calma aqui pra cima. Vamos com calma. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Que eu falei pra vocês que a gente ia passar. Não passei. Outro... É aqui. Exatamente aqui que eu... Que veio. Naquela chuva forte. Vamos dar uma olhada nessa maleta daqui. Nada. Olha quanto atora. Esse carro aqui tem alguma coisa. Chaco de lixo vazio. Tá bom esse carro aqui. Tá com o capô quebrado. Tá ferradinho. Funciona, né? Mas tá ferrado. Quebra o vidro. Vamos ver o que tem dentro dele. Mapa de Muldraw. Muldraw falaram que tem uma... Me falaram nos comentários do último vídeo que tem um lugar ali que tem... Um armazém que sempre dropa... É... Marreta. Talvez seja uma possibilidade. Mas eu não queria sair de Luvil, né? Agora. Pô, marretinha. 100%. Vareta de solda. Vamos pegar. Pra lá tem mais uma caixotinha. Vamos lá dar uma olhada. Pô, se tiver uma marretinha... Marreta aqui, vai salvar, hein? Barra de metal. Tá, tá bom. Ok. Bora. Pra lá não tem nada. Tem um zumbi morto aqui no meio do nada. Não foi eu que matei o zumbi não, hein? Deixa eu ver o que esse cara tem. Pô, eu tô andando sem capacete, cara. Tá até melhor, sabia? Tá até mais leve, sabia? Andar de sem capacete. É mais arriscado. É bem mais arriscado. Porque o capacete ele protege de mordida ranhão em 100%. É melhor... É melhor botar um capacetezinho aqui. Não vou mudar mole, não. Vamos descer ele, então, pra aquele posto do limite da cidade. Um posto de segurança. Não é um acampamento militar. É um posto de segurança... Como é que é o nome disso aqui, galera? É outpost, é posto de segurança. Posto de... De vigilância. Acho que é um posto de vigilância. Exatamente. Cheio de zumbi aqui, galera. Se eu parar aqui, vai dar um trabalho do caramba. Tomar muito cuidado. Muito zumbi. Chegamos. Ó. Caraca, legal. Deixa eu parar o carro aqui. Vamos... Com calma. O garfo de jardinagem, eu consigo matar ele pela cerca? Deixa eu ver. Tá, não. Tem que abrir a porta. Empurra. Garfada. Dog tag. Ih, dog tag. Bota a dog tagzinha. Haha. Bora, zumbi. Toma essa lançada. E aqui, o que nós encontramos? Outro gerador. Satélite. Tem algum carro pra lá? Algum carro pra cá? Não sei. É uma zona interessante essa, hein, galera? Uh... Olha, eu vou te falar. A loja de arma tem mais munição do que aqui. Mas aqui é uma zona militar. E encontramos... Pô, pelo amor de Deus. Nossa. Nossa. É bala pra caraca. Nossa senhora. Calma. Vamos com calma. Cadê meu rebote aqui? Tem que trazer o rebote pra cá. E aqui? Putz, grila. Casaco, boné, munição. Capacete militar. Pega. Pô, capacetezinho militar. Aí a gente tá... Agora a gente tá ficando... Tamo falando de um lugar bom. Olha... Olha isso. Munição de 5, 5, 6. Calça camuflada do exército. Nossa. Munição de 5, 5, 6. Faca de caça. Jaqueta militar. Fica mais lento, né? Bota. Camisa militar. Nossa. Rádio transmissor do exército. Esse rádio transmissor é aquele, galera. Que alguns pessoas comentaram. Nos últimos vídeos. Que é um rádio que você coloca. Ele. Na base. E aí ele avisa. De hora em hora. Ou de todo dia. Uma hora certa. Ele fala... Vai chover hoje. Vai ter vento. Não sei o que. Ele é bom. Avisa. Tempo. É tipo alguém. Algum sobrevivente. Outro lugar. Passou desinvocações. Para os outros sobreviventes. Interessante. Ó, M16. Carrega. Cara, eu... Encontrar o meu M16 aqui é uma sorte grande, hein? Eita, que susto. Nossa, agora os zumbis vieram para todos. Caraca. Pera, 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 pera. Pera, pera. Meu Deus. Espingarda. É muito zumbi, é muito zumbi. Nossa. Vamos. Caraca. Rápido, tira, meu irmão. Tira, que demora do caramba. Caraca. Pera aí, deixa eu juntar a galera. Junta a galera. Ele ficou meio burro na chuva. Não, você cai, você cai. Tu cai. 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 De boa. Show. Essa chuva, meu irmão. Que loucura. Oita, caraca. Outra aqui. Cai, zumbi. Cai, zumbi. Mochila, escolada. Tem alguma coisa nela? Não. Essa mochila aqui, acho que eu vou pegar para poder trazer as coisas ou melhor saco de lixo. Saco de lixo é melhor. Tem pouco espaço. Nossa, está vindo mais zumbi. Temos que ser rápido aqui para pegar a munição. Vamos lá. Está vindo zumbi ali? Nossa, muita zumbizada. Que isso, gente. Que lugar maneiro, galera. Muita munição. A gente vai conseguir limpar outros lugares agora com essas balas de 12. Agora a gente consegue gastar mais. Eu tinha pouca bala guardada. Agora tem mais umas 5 caixas de espingarda. Dá bala para cacete. Mas não é o suficiente para limpar o shopping center, né? Mas adianta. Eles ficam meio burros na chuva, pessoal. Vamos trazer o carro para cá? Vamos trazer o carro para cá. Fechar a porta agora. Outro gerador. Espera aí. Vem um zumbi que deixa eu matar ele. Legal essa antena aqui. Vamos pegar aqui o saco de lixo. Antes. Vamos mandar aqui no carro. Para aqui rapidinho. Descansa um pouco. Liga o motor. É bom com essa seca que eles não quebram. Então eu dei o tiro. Os zumbis não vêm. Eles vêm para cá, mas não conseguem fazer nada. Não conseguem quebrar. Só aquela porta ali. Mas tem pouco zumbi, né? Essa chuva. Abafa o som dos tiros. Alguém confirma no chat, por favor. Barulho do tiro. Na chuva. É abafado? Eu tenho essa impressão de que o zumbi fica mais burro. Mais lento. E ouve menos. Faz sentido, né? A chuva fica mais lento. Faz sentido o barulho da tempestade. Os raios. Trovoada. Confundir, né? A chuva. Tem até aqueles filmes que você vê, né? De ação. Que o cara dá um tiro de... Vamos ver se é o salgadinho. Que ele espera o raio cair. A trovoada bater. Na hora ele dá o tiro, sabe? Aqueles... Tem vários filmes assim, né? Os snipers ali em cima da montanha. Aí ele espera fazer um barulho da trovoada. Brum! Para ele dar o tiro na hora. Para ninguém perceber. Talvez o jogo tenha isso. Se não tiver isso no jogo, podia ter, né? Bota aqui a caneca, a pimenta, o mapa. Vamos lá. Guardar aqui as coisas para fazer ele ficar mais leve. Eu só estou sem. Bota o combustível aqui. Vamos botar a barra aqui também. Vamos levar esse outro garfo. É, leva esse outro garfo aqui. Deixa aqui no... Abrir espaço. Bota na mala. Ih, tem zumbi ali. Põe essa malinha. Ah, tem a malinha. Tem saco de lixo. Boa. Tem saco de compra. Caraca, a sacolinha de compra reduz o peso em 50. Pega ela. Opa! Vem cá. Vamo pras compras, zumbi. Vamos montar o relógio. Bora, vamo pras compras, galera. Vamo pras compras. Hoje é de compra. Vamo lá. Que coisa boa. Pega tudo. Que coisa boa, gente. Que maravilha. Ainda bem que a gente veio pra cá. Tem mais espaço? Pega tudo que é de munição. Depois a gente passa lá na mochila também. Aproveita. A mochilona. Fica ligado nas costas, hein? Acorda mole. Não sei se não tem nenhum zumbi chegando aqui. De surpresa. Não. Suave. Já foi. Aqui já foi. Pega aqui agora. Aqui agora. Bandoleira. Olha quanta coisa. Bandoleira. Alça. Nossa. Fazendo uma festa aqui. Muito pesado. Tomar cuidado. Esse é o rádio transmissor? Eu acho que esse é o rádio do exército, abador. Esse aqui. Categoria. Munição. Menos espingarda. Caraca. A gente tá com sete caixas aqui. Muita coisa boa. Vai passando tudo. Agora aqui na sacola. É a mala grande desse carro. O 117. Que achado bom. Ainda bem que eu não trouxe o reboque. Quer dizer. Eu não trouxe o reboque. Mas ainda bem que eu achei esse carro. Muito bom. Aqui foi tudo. Mais um pouquinho ainda. Eu acho. Estamos com peso ainda. O que que tá pesado? Ah. O refrigerante. É isso? Tá pesando? A espingarda. Ah. A espingarda também. Que eu tô. Que eu tirei pra dar tiro. É isso. Pronto. Certo. Aqui foi tudo. Aqui tem mais espingarda. Alça. Vou pegar tudo isso aqui. Pegou tudo? Show. Agora tem mais uma caixa aqui. Com munição. Mais bala de 12. Que coisa boa. Agora bota aqui uma sacolinha. Temos aqui agora. Analgésico. Kit. Luva cirúrgica. Hum. Não tem necessidade. Kit de meios socorros. Aqui temos. Nada aqui. Essas caixas são quanto espaço? 50. Esse armário é 50. Eu acho que eles são bons pra botar na base. São bons. Mas eu acho que vale mais a pena caixote, né? Passa aqui tudo. Que chuva é essa, meu irmão? Ainda bem que eu tenho a habilidade de andarilho. Sabe o que é a habilidade de andarilho? Você é resistente contra as adversidades climáticas. Chuva. Frio. Muito bom, né? Muito bom. Você pode ficar na chuva tomando, se molhando que a chance de ficar doente é menor. Muito bom. Muito bom. Certo. Bota aqui essas coisas. Toma um refrigerante todo aqui logo. Espera aí. Como é essa salsicha aqui? Vai ficar chateado, mas é melhor do que estragar a comida. Toma um refrigerante agora. Não dá. Não dá. Passa o espoito pra lá. Granola também. Revista. A revista a gente pega pra ficar menos chateado. Isso aqui passa também. Modificação de arma. Show. Aqui já foi. Tem essa parte aqui agora. Olha só, galera. Coldre. Carregador. Camisa veterana. Camisa veterano vermelha. Carregador M16. Caixa de munição. Casaco do exército. Eu não vou pegar isso aqui porque eu acho muito... É bom. Mas ele fica muito lento. O nosso tá melhor. Munição. M16. Boa ainda do exército. Boa ainda do exército. Tem muita roupa aqui legal. Eu acho que eu vou pegar essa calça habilitar. Vou trocar. Peste ela. E a nossa aqui tá meio... Meio velha. Você vê que não. A nossa tá... Tá boa ainda. Só tá suja. A gente favorita, bota ela aqui. A gente já sabe que aqui tem roupa militar se precisar depois, né? Camisa. Cap. Bermuda. Calça. Faca de caça. Camisa militar. Camuflagem urbana. Vou levar uma dessa. Bermuda. Mais munição. Rádio transmissor. Vou levar esse radiozinho. Opa tá na base. E aqui nós temos mais 556. 556. Carregador de M16 que eu quero achar. Deve ser uma das melhores armas, mas é melhor pra primeiro mira, pra poder usar a M16 de boa. Faca de caça, mais duas. Excelente. Coloca na sacola de compra. Aqui. Pronto de ouvido. Tá. Tem mais alguma coisa aqui, eu acho. Não. Esse é o rádio transmissor, galera. Esse é o rádio amador do exército. É. Desculpa. Não. Ah, calma aí. Rádio transmissor é um. Qual vale a pena? Esse é o rádio amador ou o outro? Eu vou pegar esse aqui, galera. Eu vou pegar esse grandão aqui. Esse aqui. Rádio amador do exército dos Estados Unidos. Vou pegar ele pra poder levar pra base. Pra gente interceptar as conversas que tem. Show de bola. Coloca isso tudo na mala. Super pesado. Coloca aqui também as munições todas. Categoria. É. Faca de caça. Categoria. Rádio transmissor. Pô, que mala boa, hein, galera? Mais caixa de munição. Foi tudo? Foi. Desequipa isso. Ah. Estamos pesados ainda. Nossa. Tá tudo... O que que... Ah, o rádio tá no meu inventário. Caraca. 20 quilos. Pronto. Já foi. Gente, acho que foi tudo aqui, né? Pegamos tudo que tinha de bom aqui nesse lugar. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Muito bom mesmo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui para baixo. Não. Freia, freia, freia. Nada. Sem saída. Onde que a gente tá no mapa? Pra vocês verem. Nessa região aqui, ó. Legal demais, né? Legal demais. Então, o que que eu tô pensando em fazer? Eu tô... Eu gostei dessa região aqui. É uma zona de... De quarentena, né? Que eles fecharam. Eles acabaram deixando... Uns postos... Uns postos... Avançados do exército. Com muito loot legal. E... Bastante subir aqui perto. Tem que tomar cuidado. Ih! Mentira! Mentira! Caminhonete! Caminhonete, por favor. Tem a marreta. Tem a marreta. Ah, que pena. Não. Galão de combustível vazio. Vou pegar. Chave inglesa. Lenço. Bomba de ar. Aqui tem alguma coisa? O motor tá todo ferrado. Vamos ver aqui dentro dela. Aqui tem. Band-aid. Revista. Tá. Tá bem, tá bem. Ali em cima tem mais alguma coisa? Galera, vamos fazer o seguinte. Tô gostando dessa região aqui. Muito interessante. Muito interessante. Essa área aqui. Diluviu. Vamos voltar pra base. Que eu tô cheio de coisa. Eu tô achando que a gente vai encontrar muita coisa aqui pra cima. Tá? É... Vamos ali. Inclusive, se seguir essa linha aqui do mapa, a gente vai acabar chegando na zona do... Da entrada, eu acho. Diluviu. E provavelmente vai ter mais zona militar aqui. Vamos avançar. Porque eu tô lotado de item. Eu quero pegar o reboquezinho pra vir pra cá. Pra trazer mais coisa. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Esse gerador aqui eu não vou nem pegar. Deixa ele aqui. Super legal. Essa área. Vamos voltar pra casa. Pra gente poder... Eita, bloqueada a porta. Voltar pra casa. Descarregar tudo. Trazer o reboque pra cá. E vamos ver se a gente encontra essas carretas nessa região toda daqui. Não precisa me preocupar agora com chuva, porque a região está com chuva. Não precisa me preocupar com molhar a planta, melhor dizendo, porque tá com chuva. Então a chuva tá ajudando bastante isso. Tem água também acumulada. Eu acho que eu vou pegar esse refletor aqui pra levar pra base. Peraí, deixa eu matar de subir primeiro. Os mim fica mais burro na chuva. Parece, né? Desmonto o relógio. Show. Esse aqui. Pega... Holofote. Show. Pesado pra caramba. 15 quilos. Coloca ele no carro. Não dá? Na mala. Não tem espaço na mala. Vai então... Vai então na mão mesmo. Pesadão mesmo. Equilibra isso aí. Vamos tirar mais um peso aqui. Que não precisa estar carregando tanto. Pra evitar. Muito bem. Muito bem. Tô muito pesado. Mas de boa no carro. Vamos voltar pra casa. Descarregar tudo isso. E seguir viagem de volta pra cá. Galera, vocês... Eu ia passar a noite ali, mas ali é meio arriscado passar a noite. Então é melhor voltar. A gente passou a noite aqui já uma noite fora de casa, né? Então é melhor a gente voltar com isso aqui. Pra armazenar no... Na casa. O rádio amador, né? Colocar o rádio de amador nele. Colocar um holofote. Já pra gente poder interceptar de manhã. Se tem alguma notícia na rádio. Amadora do Exército Americano. E se a gente consegue também botar esse holofote. E voltar pra região aqui pra continuar a exploração. Em busca da marreta. Encontramos muita munição. Então assim, de munição. Tamo bem, né? Não precisa se preocupar tanto com a loja de arma agora. Apesar de que é sempre muito bom. A gente consegue agora dar o luxo de... Com essas balas de doze. Ir explorando aquela zona ali. Com mais tranquilidade. Porque se vier muito zumbi, a gente tem como usar doze. Tiro ou pá. Já que a nossa mira de tiro ainda está pequena. Tá quatro. Ela começa a ficar melhor no nível cinco. Pra usar revólver, usar rifle e tudo mais. Então comenta aqui o que você achou. Deixa o like se você está gostando da série. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Ativa o sininho. Pra ser notificado. E nos vemos no próximo vídeo. Tô em live na Twitch também. Fazendo live de Zomod. Se quiser acompanhar a nossa saga por lá. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem bem. E um forte abraço.